Muito bem, hoje é dia de catar meteoros. E aí pessoal, beleza? Quem falou necrois? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo da nossa série de Life and Darkness aqui no Terrarium 1.4 no modo Master Mode. E bem, como eu falei, hoje a gente vai em busca do meteoro que caiu no episódio passado. Pra quem não assistiu, link na descrição, playlist da série. Assiste aí. Mas antes de ir pra lá em busca do meteoro, olha só onde tem uma coruja. Eu vou abrir aqui o baú que eu tinha guardado os itens, né? Vou pegar um desses aqui. Eu vou pegar esse daqui e vou dar uma encantada nele com mais 4 de defesa. Vigia, pronto. E agora na 1.4 não dá mais pra minerar. Eu acho que desde a 1.3 que não dá mais pra minerar meteoro na base da bomba, né velho? Acho que não dá nem pra tentar. Vou tentar ver se eu ainda tenho o dinamite aqui pra testar. Mas eu tenho certeza que não dá. Eu acho que agora é só minerando mesmo. Me vende o dinamite aqui pra ser só uma só. Acho que já vai ser o suficiente. Agora é andar pela superfície e ver se a gente encontra, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ver se o dinamite ainda funciona, que nem na 1.2. Não. Como vocês estão vendo aí, não funciona. Agora é só na base da mineração mesmo. Esse bloco aqui funciona. Ah, mano. A picareta de osso já dava pra minerar? Que louco. Meteoro coletado com sucesso, né? Pelo que eu tô vendo aqui, todas as partes do meteoro que tinha foram coletadas, mas ainda acredito que não é suficiente, porque na 1.2 caia meteoro pra cacete, tá ligado? Com um meteoro que vinha, ou dois, digamos assim, você conseguia fazer todos os índices que era possível com meteoro. E ainda sobrava meteoro suficiente pra você fazer, sei lá, quantos stacks desse de bala de meteoro, que são as balas que se reconcheteiam quando batem em blocos sólidos. Ela bate e volta. Agora é aproveitar o que der, né? Bora ver o que a gente consegue fazer com meteoro. Usei tudo pra fazer 99 barras. Sem mais, sem menos. Exatamente 99. Temos aqui a armadura de meteoro. A melhor minha que tinha no passado, que era a Pichum Pichum, que hoje em dia não é mais a Pichum Pichum, mas ainda é engraçado usar ela, porque... Vou mostrar pra vocês o porquê. Temos aqui o machado meteoro, tá ligado? Só que eu vou tentar guardar um pouco mais de meteoro pra fazer uns itens aqui, que vai ser bastante importante pra mim, entre a passagem do hard mode, entre um e outro. Ou talvez eu use antes, né? Tá, vou mostrar pra vocês porque a Pichum Pichum, não é mais a Pichum Pichum, mas era legal usar a Pichum Pichum. Equipar a armadura aqui. E com essa arma, com a armadura equipada, essa daqui é uma armadura mágica, tá? Essa daqui é uma armadura de dano mágico. Mágico. Armadura de dano mágico. Quando você utiliza essa armadura com essa arminha aqui, você pode utilizar ela com mana infinita, tá ligado? Ela praticamente não acaba mais. Você pode ficar atirando aqui infinitamente. E o somzinho dela foi mudado. Vou mostrar pra vocês agora. Esse é o som atual da Pichum Pichum. É, vocês podem ver que ela mudou bastante entre a 1.2 e a 1.3. E agora na 1.4 ela tá... Não é mais... Ela é da hora de usar essa armadura. Com essa arminha aqui. Era muito massa mesmo. Geralmente a galera usa muito ela. Eu usava ela pra enfrentar com o Embi. E depois eu percebi que varia bastante, né? Era mais pra quem era Magic e melee e enfrenta do jeito que der. Porque foca em defesa. Mas a armadura é muito daorinha pra você. Ô, louco. Ganhei um... Ah, é. Ela também tem esse bagulho dela aqui que ela atravessa inimigos. O disparo dela atravessa inimigos. Já que é um laser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho